Hã, 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 sada, 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 s pela Thena dia not rais mendina e Iectionaga Mãozinho, espera a frente Cudinha e sem nada Soldero, vi, rodan années massa ingeniなんだ Dança, 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 dança Tu amo a mão, tu segura o copão fault a mão você segura ou lança Dança dança, dança, dança dança, 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 dança O amo a mão, tu segura o copão fault a mão você segura ou lança Vem no caroço, vem na pegada Vem no caroço, vem na pegada Ele é o V.T. Lop O ar e tudo merda Dança 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 dan Dança, 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 dança Dança, 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 dança